Olá, tudo bom? Vamos falar, ou continuar falando, sobre essas questões que envolvem o debate entre católicos e protestantes. O que está servindo de base para a nossa discussão hoje é um artigo publicado por Isaac Asimov, chamado The Court of Ignorance, O Culto da Ignorância. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse pensamento. Lembrando que os dois últimos vídeos que a gente tem aqui são um falando sobre o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, onde a gente vê o lado bom de não refletir sobre as coisas e se deixar levar pelo momento. Depois nós vemos a teoria da estupidez de Bonhoeffer, que é o vídeo logo anterior a esse, que está falando sobre como que essa estupidez, usada como substituto do momento de reflexão, ele leva a gente a se escravizar em estruturas que dominam a gente de forma que a gente simplesmente é levado ao mal, porque a gente não reflete. E agora eu quero terminar essa reflexão sobre a estupidez, então, falando sobre esse Culto da Ignorância, de Isaac Asimov. Isaac Asimov é bem conhecido, ele tem muitas obras, ele tem 212 livros publicados, isso é uma produção extensa, e ele é dono de um intelecto como poucos na atualidade, Então, vale a pena refletir um pouquinho sobre o que ele tem a dizer. Quando nós vamos falar sobre o que é o debate religioso hoje em dia, a gente vê muito as pessoas refletindo discursos que elas não ouviram por si só, mas são coisas que elas estão repetindo do que outras pessoas disseram. E isso é normal até um certo ponto. O problema é quem são as pessoas que são as autoras desses discursos. Porque antes, e é essa a reflexão do Asimov, antes quem fazia essas reflexões e veiculava era gente que estudava para um determinado assunto. Então, se eu quero falar sobre saúde, quem veiculava essas informações nos meios de comunicação eram pessoas que estudaram alguma coisa, pelo menos, na área da saúde. No quesito religião, quem vai fazer material e compartilhar material é gente que, pelo menos em tese, deve ter tido um preparo específico na área da religião. E o que acontece hoje em dia, e essa é a crítica dele, é que quem anda falando sobre os assuntos importantes da vida é gente sem o menor preparo. E, especialmente, há reflexões profundas sobre a vida por gente que não tem experiência de vida sequer. Porque, às vezes, a experiência não vem do meio acadêmico, mas vem da vivência. Mas não. Quem está retrucando teses antigas e já colocadas é gente que não tem nem o estudo e nem a vivência. Mas tem um meio muito poderoso na mão. A capacidade de usar os meios de comunicação atuais, ou seja, a internet e todas as suas formas de comunicação para colocar o discurso dela para rodar o mundo. Então, o que antes era aquela conversa no bar que a pessoa tinha mais ou menos bêbada, que saía dali e morria e, no máximo, contagiava um pequeno grupinho de uns poucos amigos, agora toma proporções muito maiores. Porque essa pessoa fala para conseguir seguidores e esses seguidores passam a compartilhar esse pensamento, o que nem sempre é nocivo. Tem gente muito boa que está espalhando coisas boas por aí usando esses meios, mas a gente perdeu, hoje em dia, a capacidade de ter filtro. Isso significa saber dizer aquela pessoa vale a pena ouvir porque eu sei que o que ela falar será um discurso proveitoso. E quem está falando agora é uma pessoa que não tem preparo, é leiga no assunto, e eu não digo leigo no bom sentido, que ela é simplesmente uma pessoa do meio do povo, mas leigo no sentido daquele que desconhece aquilo que está falando e a pessoa propaga a sua ignorância. E aí, quem é que julga se o que aquela pessoa está falando está certa ou não? É um outro leigo, ou seja, uma outra pessoa que também não recebeu um preparo específico para aquilo, nem acadêmico e nem da própria vivência. E a pessoa se torna agora o padrão para dizer que essa pessoa disse é verdade, eu vou começar a seguir. E é simplesmente um toquezinho num botão para que você siga mais e mais daquela pessoa. E essa pessoa sempre vai compartilhar de coisas as quais ela não está habilitada a falar. E aí, Asimov, ele é muito favorável a algo que sou escandaloso hoje em dia. Se você não sabe e não estudou sobre um tema, ele diz, calhe a boca. Você não tem o direito de falar. E isso parece chocante para a gente, mas o que ele está falando é justamente que a liberdade de expressão que a gente defende tanto, e a mídia fala, olha, precisamos defender isso. Liberdade de expressão importante, liberdade de expressão daqui e dali. Mas o que nós estamos expressando? Essa liberdade está sendo usada para divulgar artes úteis e conhecimento científico útil? Não. Ela está sendo usada para divulgar a ignorância das pessoas. Eu não estudei absolutamente nada de astrofísica, mas eu quero começar agora a ficar comentando sobre eventos que eu não tenho a menor noção de estudo aprofundado. E aí eu vou refletir simplesmente a fala de uma outra pessoa que também não tem esse preparo. E eu repito ignorância atrás de ignorância. Acabo criando um discurso que acaba sendo replicado por várias pessoas. E aí todo mundo está dizendo, então, soa como verdade. E aí está todo mundo, de repente, falando sobre uma baboseira. Porque o que antes as pessoas não teriam acesso a se tornarem donas do meio de produção do seu próprio discurso, hoje em dia isso é um acesso democratizado e que está aí. O que faltou? Seria proibir o acesso? As imóveis não vai falar sobre isso. Isso eu coloco agora de mim mesmo. O que faltou ali, na verdade, é tempo para a nossa sociedade aprender a lidar com isso. Porque a revolução na informação veio rápido demais, o que tem aspectos extremamente positivos. Inclusive, eu só estou falando com você aqui agora porque esse acesso foi democratizado. Só que, por outro lado, nós não aprendemos a desenvolver filtros. Essa geração que está vindo agora não aprendeu com os seus pais como que se filtra um conteúdo que vem pela internet. E aí a gente faz exatamente o contrário. O discurso estético, que é o sensacionalista, é o que parece que está desenvolvendo uma coisa nova, algo que a gente nunca falou, esse faz sucesso, esse viraliza. Mas aquele de uma pessoa que realmente se dedica e estuda e passa décadas de capacitação para depois falar algo, essa pessoa fica simplesmente perdida no discurso porque não é algo que atrai tanto. E a gente acaba afastando o discurso que é técnico, que é verdadeiramente informativo e acaba comprando em massa bobeira. A liberdade de expressão não veio acompanhada na nossa geração de saber escolher qual é a informação que a gente quer receber. E isso é a verdadeira crítica que a Asimov vai falar. E agora, acrescentando sobre isso, porque em todos os campos isso acontece, o debate religioso leigo é o que mais a gente vê acontecendo na internet. Fala sério. Não é exatamente isso. Se você pegar a maioria desse pessoal do lado católico que está querendo defender a sua fé na internet, essas pessoas não são capazes de explicar a doutrina contida no credo o que eles confessam em toda a Santa Missa. Mas estão lá, fazendo videozinhos de um minuto, achando que vão compartilhar alguma coisa significativa na teologia nesse tempo. Por outro lado, o lado protestante também. Embora haja sim os capacitados, tem aquele pessoalzinho gravando vídeo de um minuto, ou recorte de vídeo de outra pessoa e só fica fazendo assim, apontando para o que o outro está falando, num recorte achando que vai falar alguma coisa séria e profunda, teologicamente falando, nesse tempo curto. Primeiro, em vídeo curto você não ensina absolutamente nada que seja do relevante, a não ser daquelas coisas óbvias que a gente vê na vida. Mas isso não é religião. A religião lida com coisas que transcendem isso, coisas mais relacionadas ao espírito. Então, não tem teologia em vídeo de um minuto. Vai me desculpar. Se você tiver algo, você pode ter superficialidades em vídeos curtos. Mas o que mais você vai ter? É gente que não tem o preparo. É gente que não tem a capacidade, seja academicamente falando, porque isso é uma forma muito válida de se ter preparo, ou o preparo da vida, porque realmente tem vivência na área e adquire pela experiência da vida boas reflexões teológicas. Foi bem acompanhado com bons tutores espirituais ao longo da sua caminhada cristã e com a vivência desenvolveu uma visão muito boa, algo que vale a pena ser compartilhado. É um jeito também. Mas esse pessoal dos vídeos rápidos fazem mais dano do que acertam. É igual você confiar. A sua saúde, você precisa de uma cirurgia cardíaca e você vai confiar a cirurgia num médico recém-formado, generalista, que ainda não tem nenhuma especialização em área cirúrgica. Qual que é a chance disso dar certo? Pouca chance de dar certo, muita chance de dar errado, porque a pessoa não tem um preparo específico. E é esse o grande ponto, porque as pessoas estão gostando mais do não capacitado, achando que é mais válido o discurso dele do que o discurso do capacitado. E aí você vai ver shows de acusações que são verdadeiras balbúrdias. Por exemplo, aquele negócio de testemunho. E olha bem o tipo de testemunho que massifica por aí. O católico que agora é católico e fala de sua vida passada como protestante, forma uma imagem que não corresponde com a maioria das igrejas protestantes no Brasil. Porque vai falar sobre uma época de profunda ignorância, onde nada era ensinado com seriedade e tudo mais. E ok, a gente sabe que tem um monte de gente autoproclamada pastor sem nenhum preparo e que não oferece isso aos membros porque nem essa pessoa teve. Mas a maioria das igrejas coloca cursos e formação e investe nisso para que isso não aconteça. Então, falar assim o meio protestante é isso é um argumento totalmente falso. E não dá para crer um testemunho desse por mais que a pessoa fale assim ok, na minha vertente, naquela igreja especificamente, ali eu tive uma experiência ruim. Ok, né? Mas quando você vai falar de o protestantismo é assim, esse argumento é falso. Até porque nós temos muitos mestres e doutores em teologia, ciência da religião e filosofia que são protestantes atualmente. Nós temos muitos grandes filósofos da história que foram protestantes. Então, esse negócio de apelar para uma tal e suposta ignorância dos protestantes é um baita de um tiro no pé de quem quer argumentar e com total desconhecimento. Mas prefere repetir um argumento que ouviu atrás porque não tem um testemunho de verdade para falar. Assim como tem muito atual protestante ex-católico que dá testemunho, por exemplo, como eu vejo acontecer direto, falar assim, quando eu era católico, por exemplo, nunca ensinaram a Bíblia, só ensinavam outras coisas. E vai me desculpar, né? A gente sabe que isso é mentira até porque se a pessoa só foi na missa, é só a santa missa e mais nada, essa pessoa teve muito contato com a Bíblia. Por mais que a ideia da falácia dentro dos protestantes é que não há Bíblia no meio do catolicismo, qualquer um que pisou numa igreja católica uma vez e quis ouvir o que está acontecendo ali sabe que isso não se sustenta. Além do ofício das leituras, que são leituras de textos grandes, extensos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quatro leituras que são relacionadas entre si tematicamente, entre a expectativa de uma profecia, o cumprimento da profecia, a forma como Cristo é o cumprimento disso e a forma de viver cristã ensinada depois nas epístolas por causa do cumprimento de Cristo. Além de tudo isso, todo o responsório da missa é baseado em versículos bíblicos, especialmente dentro do livro de Salmo. Então, falar que você não tem contato com a Bíblia é impossível. Mas é o que a gente mais vê de testemunho por aí. Eu falei um pouquinho disso no vídeo chamado Jogo de Mentiras ali, mas essa questão tem tudo a ver com esse culto da ignorância. Porque quem está falando essas coisas nunca teve contato com aquilo que ele diz que teve. mas está falando, está dando testemunho, falso, e aí as pessoas fazem o que? Replicam isso, porque não vão checar fatos. A gente não vive, infelizmente, numa época onde essas pessoas checam a informação. A liberdade de expressão de um de falar o que quiser ainda não veio na nossa sociedade com a responsabilidade de conferir se aquilo confere ou não com a realidade. E aí fica simplesmente replicando uma mentira atrás da outra dos dois lados. Ninguém está inocente disso, não. Agora, aplica uma prova bem basicona de conhecimento sobre a fé cristã para esse povinho que gosta do debate no meio leigo e você vai ver que poucos vão acertar coisas básicas e fundamentais da fé. Porque aquilo que demanda estudo não é interessante. Não confie numa pessoa que estudou, não confie num especialista, não confie naquela pessoa que tem uma formação acadêmica específica da área, nem uma pessoa que tem uma formação pastoral completa que pode cuidar dessas questões de forma que você viva a sua religiosidade de um modo saudável. Não. Você vai confiar naquele cara cheio de teorias conspiratórias que faz vídeos rápidos, especialmente aqueles de um minuto aí, falando sobre um tópico de teologia. Isso é culto da ignorância. Porque enquanto você dá ibope para isso, você acaba formando o seu modo de pensar, o seu modo de entender a religião, totalmente baseado em uma pessoa e vai repetir o discurso de uma pessoa ou várias dessas pessoas que não estão habilitadas a falar e vão falar abobrinhas. E aí, é claro, que quando você fala de questões que mexem com o teu espírito de modo irresponsável assim, isso vai causar dano. E aí a gente vê, a gente atende, a gente conversa, a gente tem que lidar com muita gente machucada, estragada, porque acreditou em discursos que teve contato pela internet, achou que aquilo era uma experiência cristã autêntica, de verdade, passou a acreditar e aquilo a adoeceu. Adoece a pessoa porque afasta essa pessoa de uma fé verdadeira, de uma fé ensinada de um modo responsável e ela passa a assumir fardos que não deveria estar assumindo, ela passa a ter crises de consciência por coisas que não deveria ter, simplesmente porque alguém de internet sem nem conhecimento técnico e nem vivência falou uma abobrinha ali e a pessoa acreditou e falou, tá, tem que ser assim mesmo e acreditou. Porque agora, quem julga se aquilo é verdade ou não, não é um especialista também. É a própria pessoa que também é leiga no assunto e vai julgar segundo seus próprios padrões. Couto da ignorância. Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? Asimov não vê saída disso. Ele simplesmente denuncia e fala, esse é o mal da época, lidem com isso. Eu ainda prefiro ser mais esperançoso, voltar lá naquilo que a gente falou da teoria da estupidez do Bonhoeffer e dizer o seguinte, essa pessoa nem adianta querer instruir. Ela já está tomada pelo discurso todo. Ela precisa de uma intervenção. E intervenção, no caso, é simplesmente dizer, olha, para de seguir todo esse pessoal. Quer seguir teologia de internet? Tudo bem. Tem gente boa e tem gente preparada para essas coisas. Tem gente que se dedicou e estudou. Segue esses. Esses têm mais responsabilidade ao falar. Porque estão dedicando a vida deles a isso. e o pessoal que não é da área, não é da área da teologia, simplesmente ignore o que essa pessoa fala. Assim como você vai ignorar qualquer conselho médico de uma pessoa que não é nem sequer da área da saúde. O pessoal lá que cuida de qualquer outra coisa, o engenheiro falando sobre cirurgia cardíaca, você pode até ouvir o que a pessoa está falando, mas você não vai confiar a tua vida nele. O que você precisa é cortar certos laços e deixar de seguir realmente o leigo que fala do assunto ao qual não está preparado. Essa é uma forma de autointervenção mais esperançosa, portanto. Fica aí a dica para todo esse debate que acontece muito na internet e eu sempre acompanho, faz parte da minha atuação acompanhar isso e analisar essas formas de discurso. Julga bem com quem você vai seguir realmente porque essas pessoas formarão a sua influência e o seu modo de pensar. Essa é a dica para levar bem esse diálogo entre católicos, protestantes que existe, vai continuar existindo, vai se intensificar, mas pelo menos fazer isso de uma forma onde a liberdade de expressão venha junto com a verdade e a justiça. Bom, outra coisa rapidinho que eu queria falar sobre livros novos aqui que eu estou lendo, peguei uma coleção do Humberto Eco, passando aqui aquisições recentes aqui que eu estou lendo e vale muito aqui essas obras aqui que eu tenho noção basicamente do que está escrito aqui, mas ainda vou me dedicar a isso. Kant e o Enitorrinco, ele adora dar nomes esquisitos nisso, a busca da língua perfeita na Europa, esse aqui é um estudo mais linguístico, cinco escritos morais, uma edição em espanhol que eu tenho aqui, entre a mentira e a ironia e a estrutura ausente, todas as obras do Eco aqui são as minhas leituras para os próximos dias aqui. Vale muito a pena ler, Eco, ele não escreve difícil demais, porém ele dá muita estrutura para quem mexe com interpretação, quem mexe com texto e se você quer ler a Bíblia, entender, mesmo que ele não seja um autor cristão, não está falando de teologia, ele está falando como você lida com textos e isso por si só já é muito interessante, então fica aí uma boa dica se você quer alguma coisa da área de linguística, algo que vai te ajudar também na área do entendimento da sua fé, da sua religião, Humberto Eco é uma leitura muito boa qualquer livro dele. Então é isso, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, não caiam nessas fake news, e sim, aqui está diferente no fundo aqui, estou mudando um pouco a disposição das coisas, dos móveis e tudo mais aqui e a estante de livros foi para o outro lado. Mas é isso, fiquem com Deus então e até um próximo vídeo. Tchau.